Fala meus amigos, boa tarde, vamos ver como é que tá aqui a orla 4 horas e 23 minutos, Cidade do Natal, Avenida Engenheiro Roberto Freire, Ponta Negra Aqui assim ó, chegando, Ponta Negra agora Vamos até ali a orla da praia Hoje, deu uma chuva na parte da manhã Ficou nublado até um determinado horário, agora tá aparecendo aí o céu azul, algumas partes aqui do céu azul É que passando aqui ao lado do Curió, não tem ninguém ainda, 4h23, é cedo Vamos aqui até Vamos ali na orla da praia Orla da praia de Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte Passando aqui pelos bares, restaurantes Aqui pelo Praia Mar Express Aqui uns dias o Ulisses já tá por aí de novo Ulisses e a Cris aqui no Praia Mar Avenida Engenheiro Roberto Freire, Praia de Ponta Negra, aqui do meu lado esquerdo, Morro do Careca Vamos fazer aquela voltinha, aquele giro por lá Chegando aqui na Chegando aqui na rotatória que leva para as praias do litoral sul É só pegar a direita aqui que vai para as praias do litoral sul Vai para a lagoa de Arituba, vai para a lagoa do Carcará Vai para todos esses lugares Olha aí a Toyotazinha aí Um jipe Toyota Tem jipe desse aí que o pessoal dá uma alongada nele Vai e faz um alongamento e ele fica maior Tem muito desses jipe assim ali em Toritama Toritama e Caruaru Indo em frente Vila de Ponta Negra A gente vai descer aqui Dá aquela voltinha na rola rapidinho Escadaria de Ponta Negra aqui do lado esquerdo A escadaria Aqui já sai do lado do lado do Caranguejo Restaurante Barraca Restaurante Barraca do Caranguejo A escadaria ali sai do lado Dependendo do horário que estiver descendo O Felipe já vai estar te abordando lá Cidade do Natal, Rio Grande do Norte Praia de Ponta Negra Praia de Ponta Negra Aí ó, morro lá da praia Morro do Careca Alugo flat imobiliado Flatzinho imobiliado virado para a praia Encerrada praia hotel Teve uma época que eu procurei Eu procurei esse hotel Uma pessoa me pediu Para ver onde era Eu não achei Eu botei no GPS Dava na engenheira Roberto Freire Lá em cima Antes da rotatória Eu procurei muito E nada de achar esse hotel Praia de Ponta Negra O pessoal caminhando Algumas pessoas saindo da praia Outras aqui passeando Outras aqui na parte de cima Continuando a sua diversão Maré tá cheia Tem muita gente que fica aqui na parte de cima Maré alta Praia de Ponta Negra Natal Rio Grande do Norte Tem uma galera jogando bola aqui Bem da rua De movimento é fraco hoje Eles ficam por aqui Mas vão primeiro passa carro Tem gente que já tá correndo Fazendo a caminhada Há um tempo atrás Era marcada aqui Começava daqui Quantos quilômetros dava até lá O início da via costeira Aí com o tempo essa marcação foi Foi esquecida Foi se apagando Acho que tinha placas Também era escrita no chão Aí foi passando Passando Acabou a marcação E se perdeu Agora também eu nem lembro Como é que tá Quanto era Aí pessoal O marzão tá aqui Quase na altura Maré alto Tá show de bola Tem gente que só sai da praia Depois que anoitecer Só vou embora de noite Gastei muito Já paguei uma parte Tô pagando ainda Então eu vou ficar Eu vou ficar na praia até Avenida Erivan França Essa avenida aqui É a Erivan França Eu vou ficar aqui Até escurecer Quando o cara fechar Eu vou me embora Aqui é o Kiosk 2 Vamos lá Tá vindo um carro aqui Deixa ele passar Tem essas motos aqui Trampalha um pouquinho Cidade do Natal Rio Grande do Norte Meu amigo Vai deixando o like pra gente Tá gostando do vídeo Sapeca o dedo no like Se não for inscrito Se inscreva no canal Nos ajude aí A chegar nos 7 mil inscritos Já tem Já tem quase 6 mil e 800 Nos ajuda a chegar aí E a gente vai aqui Passo a passo American Shake Aqui American Shake Aqui é a outra parte da praia Descendo ali Vocês deveriam ficar Descendo na frente Foi por onde eu desci também Kiosk 5 Aqui E a gente vai Seguindo aqui Tem pessoal que para aqui Pra tomar um sorvete Pra tomar uma água Tem hot dog Lá na frente Se por acaso Lá perto do caranguejo Tiver um estacionamento A gente dá aquela parada aqui Tem que ter muita sorte Pra ter estacionamento Lá na frente Muita sorte mesmo Cheio de guarda-sol Aqui na parte de cima Nessa areiazinha Aqui de cima De repente Você pode ser um membro Do nosso canal Nos ajudando aqui Nos nossos deslocamentos Pra ser membro aí É fácil É tudo feito Pela plataforma do Youtube Entra a hora que quer Sai a hora que quer Quer ficar um mês Fica Quer ficar dois Fica Três Quer ficar um mês Vai sair Você vai e sai Com isso Você nos ajuda Nos nossos deslocamentos Pela cidade Vamos indo Exclusivo ali Pra cadeirante É Vai ter Não vai ter Como é que se diz Nenhuma vaguinha Por aqui Não Vou ficar pro próximo Aqui ó Só tem pra táxi Então vamos subir Vamos embora É Teria Até aqui ó Mas não Vamos embora Vamos subindo Subindo e avante É isso aí Saindo aqui da praia De Ponta Negra Saímos aqui da Orla Mostrando aqui Esses edifícios Essas torres Cidade do Natal Rio Grande do Norte Agradecendo aí a presença De todos vocês Muito obrigado pela presença Tem mais praia Aqui pra baixo Pro lado direito Tem mais Orla Aqui Uma outra parte Com a engorda da praia Talvez fique uma Uma pista só Ali embaixo Vamos ver Primeiro vamos esperar Ver se acontece Essa engorda Pessoal Muito obrigado Muito obrigado Pela presença de todos Muito obrigado mesmo A gente vai encerrando Esse vídeo por aqui Agradecendo a sua presença Se você deixou o like Muito obrigado Se não deixou Dá tempo ainda Deixa o like Se não for inscrito Se inscreva no canal Nos ajude aí A chegar aos 100 mil inscritos E de repente pode se tornar Um membro do nosso canal Aí sim Vai nos ajudar E ajuda muito Nos nossos deslocamentos Pela cidade do Natal Beleza? Só Ponta Negra aqui Só Ponta Negra Orla Praia Tudo aqui Valeu A gente vai encerrar Esse vídeo Agradecendo Mais uma vez Um abraço Tchau